Vou mandar esse recado para o grande ator José de Abreu, ator da TV Globo, um ator que se diz tão politizado, que luta pela democracia, um ator inteligente, empregado, que não passa nenhum tipo de necessidade como o povo brasileiro, Zé, foi muito feio, você cuspiu na cara de um pai de família e de uma mãe de família, eu pergunto para você, você acha que você agiu certo e ainda foi ironizar o pobre casal nas suas páginas de Twitter, o segundo, agora você já até excluiu a página, foi covardia isso? Eu acho que foi um ato covarde seu, Zé, eu acho que você se aproveitou e viu que o casal era um casal tranquilo, era um casal de paz, era um casal que estava ali expressando a opinião deles sobre a sua preferência política, nós sabemos que você é petista, sabemos que você luta pelo governo de Dilma Rousseff, pelo governo de Lula, você é comunista, você mama na teta do governo com as leis Rouanet, mas até aí tudo certo, Zé, esse é o jogo. Agora, cuspir na cara, você realmente foi filho da puta, foi filho da puta, foi escroto, foi covarde, foi babaca, foi baixo, foi medíocre o seu ato, né? E aí, Zé, vou falar pra você, tô louco pra encontrar contigo, irmão, tô louco pra encontrar contigo, e vou te dar minha cara pra você cuspir, Zé, eu duvido você cuspir, primeira coisa, a segunda, que tomara que você cuspa, Zé, eu vou rezar pra você cuspir, tá bom? Então, esse é o recado que eu tenho pra dar pra você, eu achei você um merda nesse ato vagabundo que você fez, você que é um grande ator, né, um ator muito bem pago pela Rede Globo, que devia ter vergonha nesse momento de tê-lo no quadro de funcionários dela, né, porque não condiz com o que a Rede Globo prega diante de seus funcionários, né?